Apresentamos o novo projetor portátil Epson PowerLight X39. Ideal para as escolas modernas, garanta que todos os seus alunos possam ver cada detalhe da aula em uma tela com mais de 100 polegadas. Com 3.500 lumens em cores e 3.500 lumens em branco, proporcione sempre uma experiência real da imagem com cores vibrantes graças à tecnologia 3LCD da Epson. Com entradas USB, HDMI, entre outras, você pode conectar seu projetor ao seu dispositivo ideal. O professor pode enviar conteúdo do projetor para os dispositivos móveis dos alunos e controlar quais telas compartilhar com toda a sala. Além disso, com o aplicativo gratuito Epson Eye Projection e com o módulo wireless opcional, você pode projetar diretamente do seu tablet ou smartphone. Com a lâmpada de longa duração de até 12 mil horas, você poderá oferecer milhares de aulas. A resolução XGA possibilita projetar conteúdos e gráficos com qualidade de imagem. Fácil de usar, com correção de keystone e outras operações de maneira simples. Garanta que seus alunos aprendam com a mais recente tecnologia de projeção com o projetor portátil Epson PowerLight X39. Epson. Exceed your vision.